Um garoto que parou de sair de casa após ser intimidado na escola, é reencarnado em outro mundo, sem atributos, mas com o nível de poder de 10 reis demônios. 5 anos atrás, após ser intimidado na escola, nosso prota parou de sair de casa, se trancando em seu quarto. Ele perdeu toda a esperança do seu futuro e aceitou ser um fracassado. Enquanto ele olha para seu celular, uma luz o puxa para dentro. Em um lugar completamente claro, parecendo as nuvens, uma mulher vestida com umas antigas beldades gregas, diz para ele que após uma cuidadora seleção, ele foi escolhido para reencarnar. Nosso prota logo percebe que acabou vascando de tanto ficar dentro daquele quarto. E a suposta deusa começa a explicar para ele sobre esse novo mundo. Ela diz que para onde ele vai, o poder mágico significa tudo, e isso definirá seu futuro. Então ela lhe diz que ele deixará com poder abundante e boas habilidades, tudo para que ele aproveite bem essa segunda chance. Ouvindo isso, ele já começa a imaginar a vida que queria e pedia a Deus. Ele logo se empolga com a ideia de passar seus dias assistindo anime e sem nada para fazer, e pensando em ter um estilo de vida preguiçoso e leve. Ele então pede para ser reencarnado. E chegando nesse novo mundo, percebe que terá que começar na infância. Ele foi reencarnado em um bebê com um corte de calvão de cria, e aparentemente, seu pai é o rei desse lugar. Ele está todo orgulhoso de seu filho, por ele carregar a insígnia real em seu peito, e por ser descendente dele. Nosso proto notando que ele é filho do rei, torce logo para ser o oitavo filho. Quanto mais irmão, melhor. Tudo para que ele possa viver sua vida sem ser perturbado e preguiçosamente. Então seu pai aproxima a bola de cristal do bebê. Ele quer fazer uma avaliação mágica nele. Um redemoinho de poder aparece. A bola começa a brilhar. O rei começa a se perguntar o nível de poder que a criança vinda dele da Princesa da Luz teria, já que ela é uma das heroínas que derrotou o rei demônio. Ele espera que passe dos 40, até dos 50 seria bem. Mas acaba que quando a bola se apaga, apenas o número 02 aparece. Ele possui apenas dois pontos de magia no seu corpo. Fora que ele não possui nenhum elemento. Apenas uma magia de barreira. Seu pai começa a se perguntar o porquê isso aconteceu com ele. Ele está desacreditado. Que essa coisa tosca nasceu dele e da Princesa da Luz. Ele e a princesa começam a se preocupar de que outras pessoas comecem a comentar se soubessem que eles deram a luz a esse bebê. E enquanto eles se olham com pensamentos ruins, o Prota já sente o fim desse desenvolvimento. E então, numa ideia bosta, vindo dos dois pais de exemplo, eles decidem abandonar o bebê. Eles sugerem dizer que o bebê foi de arrasta para cima no nascimento. O Prota já se desespera. Afinal, ele já vai voltar para o céu logo após ser reencarnado. Mas o rei volta atrás, pensando que Vascar seria demais. Ele então manda apenas abandonar a criança na floresta. Sim, muito melhor deixar uma criança na floresta. E no céu, a deusa que reencarnou o nosso Prota está desesperada. Ela deu habilidades apilonas para ele. Mas ninguém acabou notando. Os dispositivos de mana daquela época podem captar apenas dois dígitos. Mas ela deu a ele uma quantia de mil e dois de mana. Fazendo ele parecer um incapaz. Fora que ela esqueceu de dar para ele um elemento. E agora, ele será jogado fora por culpa dela. E na floresta, nossa Prota está em uma situação péssima. Ele está em um cesto, como um bebê, enrolado. Ele não pode fazer literalmente nada. Então ele lembra do que foi dito na cerimônia de verificação da magia. Ele lembra de sua magia de barreira. E resolve tentar usá-la. Ele não sabe como formar ela. E enquanto ele pensa em um formato para ela. Ele começa a imaginar formas geográficas. E delas, nasce um quadrado neon. Muito bonito, por sinal. Ele começa a achar que usar a magia é fácil. Por conta de conseguir invocá-lo tão facilmente. Ele percebe que pode mexer com seu formato. E mudar seu tamanho. Ele sente que pode fazer qualquer coisa com esse quadrado. E sua imaginação. Ele transforma o quadrado em um pássaro. E então surge a ideia de usar em si mesmo. Ele então traz o quadrado para perto de si. E cobre o cesto com ele. Conseguindo sim se erguer no ar. Por meio do quadrado. Ele descobre que a magia de barreiras é muito mais útil do que ele imaginava. Fora que ele nem sente que está gastando mana. Enquanto está completamente envolvido com seus experimentos. Surge atrás dele um lobo enorme. E imediatamente tenta mordê-lo. Mas nosso prota rapidamente invoca uma magia de barreira em sua volta. Fazendo ela o mais dura possível. E parando os dentes desse lobo. Ele percebe a resistência da barreira. E decide criar outras menores. Pensando em atacar o lobo com aquilo. Mas isso não funciona. Elas nem fazem cócegas no lobo. E vendo que o bichão está vindo para cima de novo. Ele começa a procurar algo maior. Ele então usa suas barreiras para levantar árvores. E atacar elas no lobo. Mirando elas. E jogando para cima dele. Ele o acerta. Mas o lobo levanta mais uma vez. Sem grandes problemas. Nisso o prota pensa que nem isso foi capaz de derrotá-lo. E como última medida. Ele pega um pedaço enorme de terra. Erguendo sobre a cabeça do lobo. Que começa a pedir calma. Querendo conversar. O lobo. Vendo que ele não iria parar. Se rende. O prota fica sem entender. Ouvindo a voz de uma mulher. Falando que se rendia. Ele então quando está prestes a esmagá-la. Percebe que o lobo está falando que se rendia. Um pouco depois. O lobo começa a explicar. Que pensou em comi-lo para reabastecer sua mana. Porém. Não imaginava que ele seria tão forte. Nosso prota pensa em falar com ela. Mas acaba que ele não consegue ainda. Ela se pergunta então. Para onde foi aquela racionalidade de antes. Mas o prota não para por aí. Ele começa a pensar em como usar a barreira para falar. Ele então tem a ideia de criar uma barreira. Que transforma pensamentos em som. E ele cria. Colocando ela dentro de seu corpo. E começando a falar. A lobo fica impressionada com isso. Ele começa a explicar para ela. Ele fala seu nome. Haruto. Abandonando o nome feio que o rei lhe deu. E fala que foi abandonado por seus pais. Por nascer com pouca magia. Mas a lobo interrompe ele. Perguntando como isso seria possível. Visto que a mana que aquele bebê emanava. Era muito acima daquela que os humanos poderiam ter. Ela então após pensar um pouco. Chega a conclusão de que ele seria a reencarnação do rei demônio. Mas Haruto pensando consigo. Revela que era apenas um recluo na sua vida passada. Mas como não seria bom ela pensar que ele era esse lixo. Haruto acaba aceitando. E se declarando como a reencarnação do rei demônio. Então após ele falar isso. Ela reconhece como ele é forte. E diz que admite sua derrota. Deitando de barriga para cima. E mandando ele acabar com ela de uma vez. Haruto diz que isso seria demais. E apenas manda ela não lhe atacar outras vezes. E vendo sua generosidade. A Fenrir fica maravilhada. Jurando lealdade para ele por toda a eternidade. Em seu nome. O Fenrir Vermelho. Haruto fica tocado com o gesto dela. E resolve ir embora. Deixando ela para trás. E chamando ela de Fly. Ela acha que isso é coincidência demais. E pede Haruto para esperar. Ela acha que ele poupou sua vida. E ainda fica maravilhada por receber o nome. E por conta disso. Ela aceita que o pacto está firmado. Chamando nosso prota de mestre. Ele tenta explicar para ela. Que a chamou de Fly apenas para encurtar seu nome. Mas acaba que ela aceita isso como seu novo nome. Gostando dele. E enquanto ele tenta explicar. Haruto cai da levitação. Fly começa a perguntar o que houve. Mas acaba que isso é um problema um pouco mais difícil de se resolver. Ele está com fome. Haruto precisa de leite materno. E vendo a situação. Fly começa a se transformar. Falando que por seu mestre. Faria qualquer coisa. E nisso. Ela se transforma numa mulher humana. Ainda mantendo suas orelhas e cauda. Haruto fica todo tímido vendo tudo aquilo. E ela começa a se cobrir. Se desculpando por lhe mostrar isso. E ele usa sua magia de barreiras para criar uma roupa para ela. Mas ele cria um colão latex. Deixando ela ainda mais suz. E vendo que o problema da fome ainda persistia. Ela começa a tirar suas vestes. Ela diz que mulheres humanas. Dão leite apenas após fazerem Snow Snow. E começa a pedir para Haruto. Fazer. Aquelas coisas. Ele enfim. Chega a conclusão de que Fly talvez seja meio tapada. E após explicar para ela. Ela percebe seu erro e se desculpa com ele. E de repente. Eles ouvem alguém se aproximando. Fly fica em modo de batalha. O problema de Haruto manda ela ouvir o que ele tem a dizer. Acaba que era um homem enviado para salvar Haruto. Ele veio com um leite materno para lhe acolher. Um parente sabendo das circunstâncias o enviou. E ele começa a descortir com Fly. Achando que esse era um plano que ele armou. Sabendo que ela não dá leite. Mas por fim. Fly concorda em ir com ele. E Haruto. Para que possa cuidar dele. Enquanto finge servir o homem. Eles armam uma cena na floresta. Com a cesta do bebê. Derramando sangue e amassando ela. Por fim. Eles vão embora. Muitos anos depois. Pela manhã. Haruto agora como um jovem. Cumprimenta seu pai adotivo. Sua mãe e sua irmã. Ele nos conta que conseguiu se manter vivo. Com a ajuda do Marquês Gold. E ele também fala que planejava ir embora. Sem que desmamasse. Mas acabou gostando do lar acolhedor. E ficou o tempo demais. Porém. Ele ainda tem um problema nessa casa. Sua irmã menor. Aparentemente ela não gosta muito dele. Por outro lado. Ela parece gostar muito de Fly. Até implorando para brincar com ela. Fly queria negar brincar com ela. Para cuidar de Haruto. Mas ele força ela a brincar com sua irmãzinha. E um pouco depois. Enquanto ele observa elas brincar. Sua mãe vem falar com Haruto. Dizendo para ele não ficar triste. Pois sua irmã. Não faz isso por mal. Ela apenas não sabe como interagir com o menino de sua idade. E por isso. Ela é fria com ele. E enquanto sua mãe explica isso. Ele começa a pensar que sua irmã na verdade. Descobriu que ele é um tiozinho de 30 anos. E por isso despreza ele. Sua mãe então lhe dá a ideia de fazer algo especial para sua irmã. Assim ela poderia começar a vê-lo de maneira diferente. E gostar dele. E ela também diz que ele é o herdeiro daquilo tudo. Falando para ele sair do quarto e ser mais orgulhoso. E em seu quarto. Após pensar na ideia. Ele começa a conversar com seu clone. O maluco tem um clone. Ele diz que nesses anos que ficou ali. Ele estudou muito sobre magia de barreiras. E com ela fez um clone de si mesmo. Mas ele não fala ou anda independentemente. Ele quer deixar esse clone quando for embora dali. Então ele precisa terminá-lo. Porém ele lembra. Que se ele for. E quiser levar Fly. Teria que criar um desse para ela também. E enquanto pensa nisso. Seu pai aparece. Haruto já sentia que esse dia chegaria. Mas achou que iria demorar mais. Acaba que seu pai quer lhe ensinar a arte da espada. Como o nível de magia de Haruto é baixo. Ele quer lhe dar alguma chance de ser alguém. Ele pergunta se Haruto tem alguma outra ideia. Vendo que ele não parece gostar de Jigrima. E pensando rápido. Haruto diz que talvez. Ele queria seguir o caminho da magia antiga. E seu pai acaba considerando que ele fica estudando ela. Enquanto está trancado em seu quarto todos os dias. Haruto acha que se safou apenas com isso. Mas acaba que seu pai ainda o força a aprender Jigrima. Ele diz que Haruto precisa testar sua aptidão. Antes de desistir. E joga a espada para ele. Para que eles tenham um espar de teste. Seu pai é alguém da elite. Conhecido como Martelo de Guerra Estremecedor. E Haruto começa a se perguntar como ele conseguiria acertar alguém assim. Mas acaba que ele decide ao menos testar. Se imbuindo em magia de barreira. Apenas para não sentir dor. Então ele sai numa disparada para atingir seu pai. Mas numa velocidade impressionante. O assustando. E o fazendo ter que esquivar sério. Haruto passa direto e acaba quebrando sua espada no chão. Ele esqueceu de reforçar a espada com barreira junto dele. Haruto fez um buraco enorme no chão enquanto batia nele. E seu pai resolve testar ele indo a sério. E dizendo que pararia a espada antes de o atingir. Mas Haruto vê que ele iria tomar a pior. E desvia da espada de seu pai. Voando pelo quintal e pulando por cima dele. Ele fica feliz de conseguir desviar. Mas seu pai fica chocado. Não havia como desviar desse ataque. Se a pessoa não fosse no mínimo nível 30. E ainda assim ele conseguiu. Haruto começa a falar que ele também ficou em dúvida de sua magia. E por isso criou um cristal com barreira que alcançasse os 3 dígitos. Mas acabou que seu nível ainda era 002. E ele concluiu que por não ter talento. Ele poderia usar magia de barreira também. Seu pai ainda está em dúvida. Mas acaba pedindo para ele continuar treinando. Pois isso pode ser um despertar inconsciente. E enquanto eles treinam. Sua irmãzinha está o observando da porta de casa. E à noite. Seu pai que está cansado começa a conversar com sua mãe. Ele está dizendo que talvez Haruto seja um demônio que retornou. Ele fala que há um tempo. Alguém do palácio teve um caso com um demônio. E por isso poderia ser um desses casos. Ele diz que a marca real dá poderes desconhecidos para seu portador. E por isso poderia ser uma hipótese. Dizendo que isso poderia responder. O porquê a demônia Fly está demonstrando tanto respeito por ele. Sua mãe por sua vez defende Haruto afirmando que ele é apenas uma criança normal. E seu pai apoia a ideia. Falando que seja quem ele for. Lutariam para que ele tenha uma vida feliz. Enquanto isso no colo de sua mãe. A irmãzinha diz que não há como Haruto ser um demônio. Porém ela parece conhecer algum segredo dele. E deitado. Haruto se preocupa com seu pai. Que vem estando ocupado. E em meio a isso. Ele também está feliz. Por não ter que passar por suas aulas de espadas. E enquanto pensa isso. Ele ouve uma grande comoção do lado de fora. Ligando seu sistema de câmeras. Para descobrir o que está acontecendo. Ele vê diversas pessoas feridas. E vai lá fora para descobrir o que houve. E perguntando ao seu pai. Ele descobre que recentemente. Veio ocorrendo diversos casos de bandidos atacando seu território. E com ele recebendo informações. Sobre a base dos bandidos. Caíram em uma emboscada. Ele teve cuidado ao partir. E jurou não fazer prisioneiros. Porém ele acabou desse jeito triste. Seu pai fala para ele. Que essa pode ser uma visão triste se ver. Em uma idade tão nova. Mandando ele ir para dentro. E Haruto realmente vai. Ele vira as costas e começa a andar. Batendo de frente com Frey. Que estava falando mal de seu pai. Por ter apanhado por bandidos amadores. E Haruto apenas chama o nome dela. Mandando ela calar a boca. Muito puro. Ela imediatamente. Fica de bico calado. E com medo da aura. Que Haruto exalava. E andando entre soldados. Ele coloca sua magia de barreira neles. Ela age como uma magia de cura. Fazendo os ferimentos que eles tinham. Sumir. Desde fechar cortes. Até reconstruir olhos e pernas. Ele cura o exército de seu pai. inteiro. Fazendo ele ficar sem entender o que aconteceu. Enquanto ele dorme tranquilamente. Frey está na sua porta. E quando ele levanta. E pensa em sair do quarto. Ele bate de frente com ela. Quem não responde suas perguntas. E ele se lembra. Ela está sem falar. Desde mais cedo. Quando ele deu a ordem. Dela calar a boca. E ele volta atrás. Mandando ela voltar a falar. Porém ela está receosa. Pois acha que pode tê-lo ofendido. De alguma maneira. Haruto fica impressionado dela. Não saber o porquê. Ele está com raiva. E então chama Frey para andar com ele. Levando ela para o terraço. Lá ele mostra diversas telas flutuantes. No estilo Tony Stark. Por meio delas. Ele começa uma busca. Pelos homens que atacaram seu pai. As telas estão espalhadas por toda a região. E ele consegue ver tudo nos arredores. Até que ele encontra um grupo de homens. Que se parecem ladrões. Mas com eles. Há alguns soldados. O que faz Haruto ficar em dúvidas. Mas Frey faz ele pensar. Dizendo que como eles sabiam do ataque de seu pai. E puderam emboscá-lo. Provavelmente devem haver espiões trabalhando com eles. Então Haruto entende. Decidindo eliminar todos eles. Ele levanta uma barreira em volta deles. E os faz sair voando. Enquanto isso. Sua irmãzinha está na janela de seu quarto. E acaba vendo essa cena. De Haruto e Frey voando em frente a lua. E no acampamento dos bandidos. Eles festejam alegremente. Dentro de uma das casas. Eles chamam um velho senhor de chefe. Dizendo que quando lembram do olhar assustado do martelo de guerra. A bebida se torna ainda melhor. Mas o velho diz para eles não se empolgarem. Eles acabaram deixando ele escapar. E só poderão comemorar de verdade. Quando derem um fim a ele. E ouvindo isso. Aparece Haruto. Ele está na porta com Frey. Que já nocauteou um dos homens. E quando eles percebem. E pensam em fazer algo. Haruto os paralisa. Ele os congela no chão. Usando suas barreiras. O bandido acha isso ridículo. Por se tratar de barreiras. Mas Haruto se irrita. E gruda ele na parede. Ele continua falando para os outros. Que ainda estão conscientes. Que tudo que eles precisam fazer. É responder suas perguntas. Falando que se eles mentirem para ele. Pagarão o preço. E acaba que eles caguetam tudo. Eles falam que são espiões do país vizinho. Com a missão de se infiltrar nesse país. Como ladrões. E causar caos. Eles até descobrem. Que os bandidos provavelmente tem cúmplices na fronteira. Mas um deles revela mais algo. Falando. Que tem um cúmplice com eles nesse país. Mas também dizendo. Que não conhece mais nada sobre ele. Haruto. Pensa que para estar medido nesse plano. A pessoa teria que ter mais influência que seu pai. Ele começa a pensar. Se no império. Haveria alguém que iria querer sua vida. Mas enquanto pensa. Os bandidos dizem que já fizeram sua parte. Dizendo tudo que sabe. Achando que seriam liberados. Mas Haruto. Apenas agradece a eles pela colaboração. E. Manda a Frey queimar o forte inteiro. Os bandidos dizem. Que estavam apenas seguindo ordens. Mas Haruto. Afirma que deixaram eles irem. Após terem emboscado e ferido seu pai. Seria impensável. Fazendo Frey. Ligar a churrasqueira. Todo o local começa a pegar fogo. E o caos se instaura. Isso. Enquanto eles saem tranquilamente do forte. Haruto. Afirma não saber muito sobre isso. De soldados imperiais. Ou conflito entre nações. Mas. Eles começaram esse conflito. Então. Ele não demonstrará misericórdia. Mas por enquanto. Ele vai mandar uma carta anônima para seu pai. Falando sobre o extermínio dos bandidos. Que o atacaram. E um tempo depois. Após ser confirmado. Foram avisar o Lorde. Sobre o extermínio dos bandidos. Ele fica impressionado. Que alguém queimou o forte até o chão. E até. Os sobreviventes que foram capturados. Alegam isso. Ele aceita esse desfecho. Mas. Manda investigarem isso minuciosamente. Ele sabia. Que não se tratava de ladrões comuns. Mas não imaginava. Que o império estaria envolvido. E Char. Quem estava em seu colo. Esse tempo todo. Pergunta para seu pai. Quem poderia ter dado conta dos bandidos. E ele fica sem respostas. Mas. A força. Precisão. E tamanha crueldade para fazer isso. Apontavam para apenas uma pessoa. Ela é mais forte que ele. E provavelmente. Seria capaz de fazer isso. Ela sempre faz a ronda. Afastando. E caçando os monstros dos arredores. E poderia ter feito isso. Numa dessas ocasiões. Mas Char. Nem termina de ouvir o que ele tem a dizer. Pulando de seu colo. E dizendo que ainda tem coisas para fazer. Ela sai da sala. E se lembra do que viu na noite passada. Se perguntando quem realmente é a Haruto. Ela vai até Frei. E manda ela responder honestamente. Perguntando. Se são dois Harutos. Frei começa a achar que ela está doente. Mas ela diz que ontem à noite. Viu seu irmão e Frei. Voando. Mas como ela sabe que seu irmão. Não tem mano bastante para voar. Ela foi vê-lo em seu quarto. E quando ela entrou. Haruto estava lá. Porém ela não sentiu sua aura assustadora de sempre vinda dele. Perguntando o que isso poderia significar. E Frei se empolga. Percebendo que Char. Pode sentir o poder de Haruto. Ela diz que ele foi abençoado desde o nascimento. Com um enorme poder mágico. O qual ultrapassa e muito os limites humanos. Ela diz que mesmo um demônio como ela. Não pode pensar em superá-lo. E Char. Pergunta se ela sabe. O que Haruto é realmente. Mas Frei diz para ela que Char. Está se preocupando com assuntos triviais. E que se continuasse assim. Ela não cresceria adequadamente. Ameaçou ela. Falou logo que vai virar uma tábua. Frei. Um tempo depois. Vai contar tudo para Haruto. Avisando ele da vigilância de sua irmãzinha. Ele logo percebe o porquê daquele comportamento estranho. E nota que para ela. Ele é extremamente suspeito. Ele fica sabendo que ela até descobriu do clone. E resolve colocar uma barreira de vigilância. Com base no que Char. Estiver fazendo. E por fim. Frei se inclina para o lado. E pergunta discretamente para Haruto. O porquê se tem dois dele. Mas ele se nega a responder. A noite. Ele sai do seu quarto. E vai para o banheiro. Notando do Char. Que esperava perto do seu quarto. E que começou a segui-lo. Quando ele saiu de lá. Ele pensa se não seria melhor apenas confrontá-la. E perguntar o porquê de estar espiando. Mas quando ele vira. E tenta falar com ela. Char sai correndo. Deixando Haruto para trás. Ele parte para o banho. Pensando que ela não o seguiria lá. Mas acaba que ela o segue até mesmo naquele momento. E com o passar dos dias. Essa situação continua. Char o segue em todas as situações. Treino. Estudo. Passeio. E até no banho. E num dia. Na hora da refeição. Seu pai lhe diz que Char e sua mãe viajariam sozinhas. Ele diz que é um festival que ele sempre vai. Mas dessa vez. Ele não poderia ir. Deixando as duas em seu lugar. Haruto então fala para eles. Levarem frio consigo. Mas sua mãe diz que não a vi faz muito tempo. E achava que ela estava fazendo algo para Haruto. E ele se lembra que mandou ela intimidar os monstros de perto. Para que não atacassem a cidade. Enquanto ele pensa e se lembra dela. Char está o encarando. Doida para descobrir algum podre de seu irmão. E um tempo depois. Enquanto ele dormia. A barreira de vigilância que ele colocou em Char. Começa a apitar. Ele vê pelas câmeras. Que sua carruagem está sendo atacada. Seus homens começaram a cair. E ela é obrigada a se defender dos ataques daqueles soldados imperiais. Ela consegue parar alguns ataques. Mas acaba sendo atingida em sua perna. Enquanto ela está sentindo dor. Uma das barreiras de Haruto aparece no ouvido de Char. Dando instruções para ela. Ela as fala para sua mãe. Que a segue prontamente. E as instruções as levam para um precipício. Mandando elas pularem. Sua mãe hesita. Mas pula em seguida confiando em sua filha. Ela usa sua magia para se amortecer na queda. Mas ainda assim. Precisa aguentar uma parte da pancada. Ela está quase sem magia. E Char diz que elas estão quase lá. Falando para elas continuarem em frente. Ela as guia para uma caverna. Propícia para que elas se escondam. Lá dentro. Elas encontram diversos músculos florescentes. O que acaba deixando a caverna iluminada. E faz com que ela não seja muito boa para se esconder. A mãe diz que iria atrás da pessoa que lhes passou a direção. Achando que eles estariam por perto. E que eles seriam heróis da justiça. Ela explica para Char o que seriam esses heróis. E diz que iria buscá-los. Mas Char pede para que ela não vá. Enquanto chora. Mas sua mãe diz que está tudo bem. E que voltaria em segurança. Mano que dead flag hein. Meu Deus do céu. Ela sai da caverna pensando que não poderia deixar encontrar Char. E nota que na entrada da caverna. Havia uma magia ilusória. Que escondia o buraco na pedra. Mas enquanto ela olha. Os soldados chegam. Ela pensa que não pode se deixar ser capturada. Puxando o canivete. E apontando para o pescoço. Ela começa a pedir desculpas. E se desculpar com sua família. Aproxima na tramontina do gogó. Mas quando eu ia penetrar. A faca se desfaz. Haruto chega como um raio. Dando um choque nela. E colocando-a para dormir. Ele diz que voar em alta velocidade. Não é suficiente. E que estava muito atrasado. Falando que dessa vez. Eles o irritaram. O soldado começa a perguntar quem era ele. Haruto. Os faz sair voando. Enquanto manda ele calar a boca. Enquanto isso. Shark está lá dentro. Está rezando por sua mãe. Então. Houve passos. Haruto começa a falar com ela. Usando uma voz diferente. Falando que a mãe dela está inconsciente. E que ela deveria esperar. E cuidar dela. Que a ajuda viria. Ela enquanto ouve ele falar. Sente a aura assustadora de seu irmão. Mas pensa que ele veio salvá-las. Então sai de trás da pedra. Chamando ele. E Haruto acaba respondendo imediatamente. Ela então pergunta. Se ele é um aliado da justiça. E ele. Já se sente nervoso. Na primeira vez. Conversa com Shark. Mas. Culpa a pergunta. Sem noção dela. Porém. Resolve jogar junto com ela. Assumindo que é sim. O herói da justiça. E Shark. Diz que já sabia. E que ele teria seus poderes. Para punir os malfeitores. Ela diz que sua mãe. Lhe ensinou que heróis. Usam seus poderes. Para ajudar as pessoas. Ele então diz que ela precisa manter esse segredo. E ela. Fala que mentiria para seu pai por ele. E Haruto parte dali. Dizendo que cuidaria dos bandidos do lado de fora. A noite. Relatam para os dois. Que sua mãe e irmãs. Estão seguras. E que agora. Estão sendo escutadas por Free. Ele também diz que os guardas foram feridos. Mas apenas. Foram curados espontaneamente. Mais uma vez. Seu pai lhe pergunta. O que Haruto achava sobre isso. Mas acaba que ele só diz que provavelmente. A pessoa que está lhes ajudando. Ficará do seu lado. Enquanto eles se comportarem. E continua falando. Revelando que sabia sobre o fato. Dos soldados que atacaram as duas. Serem do império. E seu pai desconfia. Mas Haruto acaba enrolando ele. E faz ele acabar descobrindo. Que há um espião em seu território. Seu pai. Fica impressionado que ele tenha pensado tudo isso. Achando difícil acreditar que as vezes. Ele tem apenas oito anos. E Haruto pede desculpa por isso. Falando que é um homem velho por dentro. Enquanto seu pai fala que uma certa raposa astuta. Resolveu dar as caras. As meninas chegam. Com Char. Toda animada abraçando seu pai. Ela para a surpresa de todos. Também abraça Haruto. Falando que sentiu saudade deles. Ela começa a falar de maneira suspeita. Sobre a mudança de comportamento repentino. Mas afirma que agora. Ama seu irmão. Deixando Frey com ciúmes dela. E após salvar Char e sua mãe. Enquanto fingia ser um aliado da justiça. Haruto acaba se surpreendendo. Pois sua irmãzinha. Passa a gostar demais dele. E alguns dias após. Enquanto ele ainda está em seu quarto. Char invade com tudo. Chamando seu irmão para brincar. Mas ele mais uma vez pergunta. Se ela ainda não aprendeu a bater na porta. E ela na maior cara de pau possível. Diz que na próxima bateria. Desde aquele dia. Ela vem em seu quarto quase todo dia. Ele se sentia estranho quando ela o odiava. Mas não sabe como se sentir agora. Que ela gosta dele. Porém ele não se importa. Já que ter ela ali. É como ter um bichinho que gosta dele. E nisso. Ela vê as telas de Haruto. E pergunta o que seria. Com ele respondendo sinceramente. Que era sua magia de vigia. Char pergunta a ele. Se aquilo era a magia antiga. Que Haruto estava estudando. E ele lembra da mentira que contou ao seu pai. Sobre ficar trancado em seu quarto. Estudando magia antiga. Quando na verdade. Ele apenas ficava agabundando. Enquanto está ali. Ele tenta mentir para ela. Que é uma pesquisa difícil. Por não se ter livros relacionados a ela. Mas Char quebra ele ao meio. Dizendo que existem sim livros a respeito. E ela já havia os visto na biblioteca. Chamando ele para ir vê-los. Ela o leva a um lugar. Que ele não sabia que existia. E sozinha. Pega todos os livros relacionados ao assunto. E entrega para seu irmão. Que só pode ficar impressionado. Ele começa a ler sobre a magia antiga. Que lidava com a magia não elemental. Diferente da magia existente na atualidade. Ele percebe que talvez. Só a magia de barreira. Seja sim ligada de certa forma. A esse tipo de magia anciã. E ele fica impressionado. Com as descobertas daquele livro. E Char. Até que ele explica algumas coisas. Ele pergunta como ela leu esse livro. Cheio de palavras difíceis. E ela fala que teve a ajuda de sua mãe. E de Flay para lê-lo. Pedindo para seu irmão ler para ela também. E Haruto percebe que essa é a oportunidade dele ativar sua skill de irmão mais velho. Porém Char sai de sua cadeira. E se senta em seu colo. Falando que quando sua mãe lê para ela. Ela faz isso. E Haruto só pode ignorar. Ele começa a ler os textos. E vê que eles tratam de assuntos muito comuns em animes que se passam no Japão. Dizendo que está com saudade de assistir anime. Pois desde que foi reencarnado ali. Ele não pôde mais. E Char fica curiosa com essa palavra. Perguntando o que seria. E Haruto fica relutante em falar. Mas acaba contando a ela. Ele começa a explicar a mecânica por trás da animação. E termina falando sobre as imagens que se movem e falam. Char fica olhando para ele com uma cara de espanto. E deixa Haruto nervoso. Pois ele falou demais. E isso pode acabar fazendo ela achar ele estranho. Mas muito diferente do que ele pensa. Ela fica muito animada com isso. Ela acha essa uma magia muito diferente. E fica com os olhos brilhantes de curiosidade a respeito disso. Ela cria interesse em ver esse tal anime. Falando que ver ele animado assim a deixa feliz. Ele acaba ganhando uma dose extra de disposição. Para fazer com que Char possa assistir o anime que ela tanto está curiosa. E duas semanas depois. Ele consegue acesso a uma rede de internet japonesa moderna no Issekai. Ele pula os detalhes de como conseguiu. Mas consegue até mesmo logar em sua conta de streaming. Que ainda está ativa. Ele então cria uma conta infantil para Char. E deixa ela assistir animes. Ela fica surpresa que ele tenha feito tal dispositivo mágico. E que ela ainda possa ver esse tal anime. Ela olha o catálogo e no meio dele. Acha uma menina mágica como a Madoka. Ela cria interesse. E ele diz que ela escolheu bem. Haruto então coloca o anime para passar. E é realmente um anime de Mahou Shoujo. Char fica maravilhada com o que está vendo. A imagem se movendo é incrível para ela. Ele fica feliz com ela gostando. Mas surge um problema. Char não faz ideia do que elas estão dizendo. Ele entende o que ela está falando. Visto que Char não conhece japonês. Então ele pensa que seria difícil ensinar japonês para ela. Mas considera que por ela ter 5 anos. Ela possa conseguir de certa forma. E ele cria imagens com kanjis. Fazendo ela aprender como se estivesse usando o livro infantil. E acaba que ela gosta do idioma. E acha bonito que cada símbolo tenha um significado. Ela acaba dominando o Hiragana e o Katakana em apenas duas horas. Dois alfabetos, por assim dizer. Que integram a língua japonesa. Ela também aprende a fazer pesquisas no Google. Pesquisando o significado de justiça. E deixando a Haruto impressionada por ela ter dominado os kanjis básicos do Fundamental 1. E duas semanas depois. Char está de volta. Ela invade novamente o quarto de seu irmão. E pede para ele para continuar vendo um anime de zumbis com Power Rangers. Ela gosta da temática da cidade de Saitama estar lotada de zumbi. E os heróis da justiça a salvarem e protegerem o povo. Ele diz que carros, trens e aviões não devem fazer sentido para ela. Mas Char apenas diz que se seguir o fluxo. Tudo estará bem. Haruto diz que faz duas semanas que ela começou a ver anime. E com eles, já dominou o japonês. Se tornando fluente no idioma. Ele começa a suspeitar que Char talvez seja um gênio. E a pensar que talvez deixar ela apenas assistindo anime seja algo ruim. Mas como ela está feliz, ele como irmão mais velho não quer tirar isso dela. Porém precisa ser rigoroso. Mas vendo a pose de super herói dela fica difícil. Porém quando ela está para ir ao próximo episódio, Haruto a impede. Ele diz que não pode deixar ela assistindo uma temporada inteira de uma vez. Colocando uma regra de apenas 3 horas de TV por dia para ela. E Char fica sem chão com tal ruindade. Ela pergunta o porquê. E ele diz que isso não é saudável para crianças. Ela tenta argumentar dizendo que está bem. Mas ele segue firme na sua decisão. Chamando ela para o jantar. No jantar, Char está quase dormindo. E seu pai diz que ela tem passado muito tempo com Haruto. Perguntando o que eles estão fazendo. E nisso, ela acorda de imediato. Dizendo que eles estão estudando mais de antiga. Sua mãe acha incrível. Mas diz para ele ficar de olho nela. Para ela não exagerar. E nisso, eles terminam o jantar. E vão para seus quartos. Mas Char continua seguindo ele. E Haruto se vê obrigada a falar para ela. Que Char não assistiria anime mesmo que o seguisse. Mandando ela ir tomar banho para dormir. E ela se vê vencida pelos argumentos. Indo embora fazendo birra. Enquanto ele está tomando banho. Chega Char. E ele pergunta o que ela está fazendo. E ela apenas diz que está tomando banho como ele disse. Ela diz que como não pode assistir anime. Não há nada para fazer fora dormir. Já aparecendo um otaku. Enquanto ele está se lavando. Ela começa a olhar para seu peito. Char pergunta o que seria aquela marca que ele tem ali. Ela afirma já ter visto aquilo antes. E então se lembra. Chamando aquela marca. De a marca de um herói da justiça. Ele então concorda com a abobrinha de anime que ela está falando. Mandando ela guardar segredo. Para ele continuar sendo um herói. E após o banho. Ela se despede dele em sua porta. Mães aparece dormindo com ele em sua cama logo após. Sua mãe vê eles da porta. E fica feliz que eles estejam se dando tão bem como irmãos. Sim. Como irmãos. Vamos apenas ignorar tudo que essa maluca falou nos últimos 15 segundos de anime. E alguns dias após. Seu pai parte para acabar com os bandidos. E Char fica melancólica com isso. Mas Haruta tranquiliza. Dizendo que os bandidos dessa vez eram plebeus. E seu pai daria conta disso. Char pergunta a ele. O porquê aquelas pessoas teriam virado bandidos. Haruta responde a ela que estaria havendo uma disputa por poder. Que estaria afetando as pessoas da região. E por isso. Eles estariam fazendo essas coisas. Char continua para baixo. Perguntando se não teria uma forma de fazer com que todos fiquem felizes. Mas seu irmão fala que todos querem isso. Porém não é uma coisa fácil de se conseguir. Mas ela pergunta para ele. Seria impossível até mesmo para ele. O herói. Ela começa a falar que os poderes que Haruta tem deveriam ser usados para o bem da humanidade. E que ele poderia salvar a todos. E Haruta começa a se perguntar de que anime ela teria tirado isso. Ela começa a pressionar ele para fazer isso. E ele aceita. Logo após perguntando se ele não iria se transformar. Com os olhos de cachorro pidão. Implorando para ele fazer isso. E Haruta sem escolhas acaba fazendo. Ele faz uma pose e se transforma. Virando um adulto em tamanho. Char fica maravilhada com esse traje dele. E ele está prestes a virar titular do Vascão de tanta vergonha. Ela se empolga para ir com ele. Mas ele não permite. Deixando ela com uma tela que mostrará tudo o que ele fizer. Ele já em cima de uma árvore. Pensa que isso está ficando bem complicado. Mas pensa em se esforçar por Char. Ele então acha os bandidos. Prendendo eles com sua barreira. Ele pensa que deixá-los ali seria o bastante. Mas Char provavelmente quer ver ele em ação. Então ele parte para cima dos bandidos. Fazendo uma entrada em um discurso pai é demais. E quando os bandidos partem para cima dele. Ele os derruba sem nenhum problema. E nisso seu pai chega. Perguntando quem seria ele. E por que ele teria derrubado esses bandidos. Haruta pensa em entrar no personagem. E entregar seu nome fictício. Mas não consegue criar nenhum. Se chamando de ainda pendente. Gold pergunta se teria sido ele quem salvou sua esposa e filha. E ele dá um migué de que poderia ter sido. Gold então resolve perguntar suas intenções. E ele apenas diz que quer fazer justiça. E apenas justiça. Ficando com vergonha do que ele mesmo disse. E indo embora voando. Ele chega exausto em casa. E encontra sua irmã perguntando. Quando ele faria isso novamente. E ele mesmo relutante. Continua fazendo suas erosices. Ficando conhecido na região como Cavaleiro Negro. E após meses de pesquisa. Haruta finalmente faz com que sua cópia seja funcional. Ele faz um teste nela. E percebe que a cópia é irritantemente parecida com ele. E enquanto eles conversam. Char sai debaixo da coberta. Eles nem sabiam que ela estava ali. E ela fica surpresa de haverem dois Harutos. E enquanto ele fala com Char. Chama um Haruto para seus afazeres. Ele pede para que a cópia vá para ele. Para que ele fique procrastinando. Mas ela se nega. Ela é inútil na única coisa que devia fazer. E do lado de fora. O príncipe e a princesa chegam na sua casa. Já sendo o Ru diz de início. Haruto percebe que eles são seus irmãos. Enquanto o garoto grita com seu pai. Ele também humilha sua irmã. Chamando ela de ferramenta política. Então chama Haruto para um duelo. Ele não gosta de como Haruto olhou. E quer duelar por conta disso. Ele está confiante por saber que Haruto é nível 2. Haruto com certeza não quer estar ali. Mas aceita o duelo. E enquanto se encaram. Haruto tenta ver o nível dele. Para entender o porquê ele está sendo tão arrogante. Porém o garoto está apenas no nível 9. Com um máximo de 40. Ele pensa que o maior sábio desse mundo. Estava apenas no nível 77. E olhando o status de seu pai e de sua irmã. Ele não é algo muito raro. E o príncipe parte para cima dele. Mas Haruto desvia com facilidade. O príncipe manda ele parar de desviar. Para que ele lhe discipline. E Haruto coloca uma melhoria corporal. Deixando-se ser acertado por ele. Mas enquanto bate nele. O príncipe manda ele lutar se puder. E Haruto realmente faz. Aparecendo em suas costas. E acertando-o com força. E não satisfeito. O príncipe vai para cima dele outras vezes. Sendo humilhado de novo. A princesa começa a duvidar que Haruto realmente seja apenas de nível 2. E seu pai confirma que nem ele nem Haruto sabem o porquê disso. E decidiram apenas aceitar. Mas enquanto isso. O príncipe conjura uma magia de fogo. Atirando ela em Haruto. Mas ele apenas ativa sua magia de barreira e para seu ataque. Ele continua atirando seu fogo. Mas Haruto está parado com sua magia. Ele começa a perguntar como Haruto estaria fazendo isso. Mas ele apenas diz que essa é sua magia. O príncipe duvida que ele possa usar uma magia tão avançada. Sendo apenas de nível 2. Mas a princesa manda ele parar de fazer papel de idiota. Porém o príncipe continua. Haruto então pergunta se o príncipe quer que ele derruba sua magia. Invocando ela de sua magia de barreira. Mas muito maior que anteriormente. E então o príncipe cai de joelhos em frente a Haruto. A princesa pede desculpas por ele. E pergunta se Haruto realmente seria um nível 2. Mas ele afirma que sim. E se apressa para ir embora. Ele começa a pensar que a capital sabe seu nível. E a se perguntar se seus pais estariam o procurando. Mas visto que eles o tacaram fora sem pensar duas vezes. Ele acredita que eles não fariam isso. No castelo. Charlotte dá uma olhada nas imagens de vigilância do seu irmão. E vê que há algumas pessoas no meio da floresta. Então ela relata o fato ao seu irmão mais velho. E a Haruto vê que essas pessoas parecem ser ladrões. Haruto nos explica que sua irmã Charlotte. Recentemente ficou obcecado em paratulhar sua propriedade. E por conta disso. Ele está sobrecarregado. E por isso Fly aparece. Ela ficou sabendo por Char. Que ele anda saindo para combater o crime. Sozinho. E por isso quer acompanhá-lo. Ele já pensa que seria mais uma dor de cabeça danada. Ela diz que está com tempo. Por ter terminado suas tarefas. E Char começa a pensar que seria o desenvolvimento que o herói tem. Enquanto se junta com seu parceiro. Para salvar o dia. E com as duas completamente animadas com isso. Ele fica sem saída. Tendo que aceitar ela. E a noite. Ele dá uma prensa em Fly. Falando para ela pegar leve. Enquanto Char estiver assistindo. E com os bandidos. Eles acham que se deram bem. Com esse roubo. Mas Haruto aparece. Perguntando o que eles estavam fazendo. E então faz uma chegada de herói completamente vergonha alheia. E para fechar com chave de ouro. Chega Fly. Com seu colã preto. Se chamando de Cavaleira Carmezim. Chama Fenrir. E os bandidos. Não entendem nada. Nem eu. Mas ela não quer saber. Tacando fogo para cima deles. E Haruto começa a se perguntar. Se ela tinha ouvido quando ele disse para pegar leve. E quando ela tenta tacar mais fogo ainda. Haruto os salva com sua barreira. A tonta não entende o que aconteceu. E se prepara para bater mais forte. Mas Haruto pega seu martelo biônico. E dá na cabeça dela. Ele briga com ela sobre esse tanto de violência. Mas ela ainda bate o pé. Falando que qualquer um que for contra seu mestre. É seu inimigo também. E ela continua queimando os caras. Enquanto Haruto já não aguenta mais. E quando ele tenta enganar ela. Mandando ela voltar para casa primeiro. Pois ele daria o golpe final. Ela diz que ficaria ali para ver a cena. E quando ele finalmente está em casa. Exausto e só o pó da rabiola. Char aparece novamente. Para ficar no ouvido dele. E chamando o que ele fez com o bandido de Shou Manzai. E nisso o Fly começa a pensar. Que na ação. Mesmo quando atacava com tudo. Algo ainda estava em seu caminho. E por isso. Ela não pôde ser muito útil. Mas fala que na próxima vez. Ela com certeza seria. Mas Haruto logo nega essa próxima vez. E enquanto ele quase chora. Vendo sua vida tranquila de recluso. Ir por água abaixo. As duas estão treinando suas poses finais. E em sua casa. O príncipe que foi humilhado por Haruto. Está remoendo a derrota. Ele não se conforma por perder para alguém. Que supostamente deveria ser nível 2. E nisso. Chegam em seu quarto. Eles falam sobre o banquete. E sobre um passeio que ele teria que fazer. Mas o príncipe não parece nada feliz com isso. Mas seu mordom. Fala de maneira nada amigável. Que isso era para o bem dele. Fazendo o príncipe aceitar. E em casa. Char volta com o Haruto 2 do banquete. Que ele foi forçado a ir. Ele está exausto mentalmente por conta daquilo. E descobre que Char foi convidada pelo príncipe. A participar de um encontro com ele. Ele vê que seu clone não poderia ajudar a arena em seu lugar. E decide ir ele mesmo. Ele vai para seu sistema de monitoramento. E começa a olhar os arredores. Se preparando. E num canto do reino. Ele acha um grupo de pessoas que com certeza estão invocando o Tinhoso. E resolve ir lá. Para dar uma olhada no que eles estão tramando. Ele vai até lá e simplesmente chega do lado dos caras. Perguntando o que eles estão fazendo. Nisso eles percebem que ele tem ligação com o Margrave. E começam a querer atacá-lo. Mas como eles começaram. Haruto resolve não ter pena. Atacando eles também. E logo os nocauteando. Eles não se dão por vencidos. Invocando um exército de esqueletos. Mas não dão nem pro cheiro. Porém seu número e o fator que eles se remontam se mostra irritante. Haruto agora os derrota apenas com sua barreira. Mas eles continuam se levantando. Então ele vê um troço vermelho em seu peito. Percebendo que é um núcleo. Ele então o usa. Fazendo os esqueletos atacarem seus mestres. E sem saída. Eles invocam um enorme golem. Haruto fica animado olhando para o golem. Mas se surpreende quando ele consegue quebrar sua barreira. E o jogar longe. Ele pensa que o golem vale a pena. Mas ainda está tranquilo e se perguntando como acabaria com ele. E olhando direito. Ele também acha um núcleo no peito do golem. E então. Ele se prepara enquanto desvia de seus ataques. Ele atira uma estaca naquela joia. E desativa o golem. Deixando ali todo o troncho. Mas quando seus controladores começam a mandar ele se mover. Ele se volta contra eles. Haruto aparece e explica que mudou a fórmula mágica deles. E acaba que conseguiu controlar o golem. E após descobrir quem é o líder. E prender todos eles. Ele começa o interrogatório. Mas o cultista não quer contar. Então Haruto faz com que os esqueletos comecem a enterrar seus homens. Fazendo ele ficar sem escolhas. E quando ele finalmente abre a boca. Conta que a unidade de invocadores pessoal da rainha consorte. Ele diz que estavam fazendo o preparativo. Para atacarem o passeio pelas terras agrícolas com as bestas invocadas. E quando Haruto entende. E vê que a rainha está tramando algo. Ele pergunta o que é. E o cultista responde. Que a missão deles é vascar Charlotte. A irmã de Haruto. Ele começa a ficar tonto. Se perguntando por que a rainha iria querer a vida de Charlotte. E o cultista diz. Que é por conta de sua pitidão mágica. Que em algum dia seria maior que a da rainha. E se ela tivesse o apoio do marquês. O reino acabaria dividido em dois. Ele ainda diz que falharam duas vezes ao enviarem soldados imperiais. Mas dessa vez. Ela queria ter certeza que Dodo daria certo. Enviando sua tropa pessoal. Mas com isso. Haruto entende os acontecimentos recentes. Tanto atacar seu pai. Quanto atacar as duas na floresta. Sempre foram obra daquela mulher. Mas ele não se espanta ao lembrar de como ela é desde sempre. Ela recorreria a qualquer coisa. Para proteger seu próprio status. Ele diz que isso é imperdoável. Fazendo o golem pegar o homem. E quase o esmagar. Ele fala que não deixará ninguém machucar as pessoas que ele ama. Mesmo que ela seja sua mãe biológica. E ele então. Começa a armar um plano. Sobre o que fazer com ela. E um tempo depois. Numa carruagem com os príncipes. Char diz para ele não se sentir mal. Por ter perdido para seu irmão. Pois na verdade. Ele nunca teve qualquer chance. E após eles criarem uma picuinha. Eles perguntam como Haruto pode usar aquela magia de fortalecimento assim. Mas. Ele diz que apenas pensa que quer se fortalecer. E isso acontece. Eles começam a desconfiar que Haruto seja um demônio reencarnado. Um mestiço que nasce com habilidades físicas extraordinárias. E uma mana gigantesca. Porém. Ela não vê pelos nem chifres nele. E enquanto eles levantam uma pauta ridícula. Eles chegam em seu destino. Eles estão em um campo de trigo. E Haruto se impressiona com aquilo. Pois nunca viu um desse. Nem em sua vida anterior. E os três passeiam calmas por dentro do campo. Enquanto isso. Haruto vai falar com seu pai. Ele se surpreende de Haruto ter falado sobre algo. E pensa que seria algo sério. E Haruto começa a falar sobre uma situação hipotética. Ele pergunta o que seu pai faria. Se a rainha consorte estivesse atrás da vida de Char. E ele logo se espanta com o assunto. Mas diz que Haruto provavelmente sentiu também. Ele diz que ontem à noite recebeu uma carta do Cavaleiro Negro. E seguindo ela. Encontrou os magos da rainha consorte desmaiados. Ele sabe que a rainha tem algo contra ele. Mas não esperava que ela agisse assim. Enquanto isso. Haruto diz querer que a rainha consorte sumisse. Fazendo uma expressão séria. Mas seu pai fala para ele ter cuidado com o que deseja. E fala que há um boato que o rei Jilke perdeu seu poder há um tempo. E se não fosse por ela. Que em reina suprema. Haveria uma guerra civil atrás do trono. E ele conta que dois anos antes de Haruto nascer. Um exército foi formado para derrotar o rei demônio. E a rainha sozinha o decapitou. E após isso. Ela se casou com um rei. Sendo apoiada totalmente pelos cidadãos. E agora após tudo isso. Ela está tentando tomar o reino para si mesmo. Ele não sabia disso por não querer se envolver com seus pais. Mas acaba que ela é influente. E seu pai diz que se alguém forte o bastante para substituir a rainha aparecesse. Isso seria outro assunto. Haruto então pergunta por que ele não se candidata. Mas acaba que seu pai nega. Por não saber lidar com política. Mas diz que sabe de alguém. Porém ela ainda é muito nova. Mas um dia. Ele tem certeza que ela se tornará uma líder excepcional para esse reino. Ele diz que Charlotte tem poderes insondáveis. E conseguirá superar a rainha facilmente. Ele pergunta se Haruto sabe o que seu pai quer que ele faça. Ele entende que precisa deixar Char segura. Até que ela se tome uma honrada rainha. Ele diz que após isso. Ele poderá aproveitar tranquilamente sua vida de recluso. Nesse Sakai. E nisso. Fly pede para que ele deixe ela trazer a cabeça da rainha. Mas ele diz que isso é entre os dois. E não teria sentido se não fosse ele a fazer. Ele pensa que ela voltaria a fazer merda. E que não teria sentido apenas proteger Char. Pensando que está na hora de uma reunião. De família entre mãe e filho. Pela primeira vez nos últimos 10 anos. E galera. Esses foram os 4 primeiros episódios do Salim Insano. Caso queira o Ep 5 o mais rápido possível. Ele já está sendo feito. Sinta o dedo no like. E bora bater os 200 mil inscritos. Eu já estou fazendo ele. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Amanhã tem Zoom 100. É nóis.